Tudo bem, maravilhosa? Começou de férias? Muito bem, graças a Deus, mas eu tava com saudades, Nani. Ai, também, de você. E adorei o seu visual novo. Ai, obrigada, obra do Fred, da maquiagem. Arrasou, Fred, belíssimas pranças. O que você vai fazer? Nós vamos fazer uma vaca atolada. Deixa, o que eu traz pra cá? Deixa aí. Vaca atolada, o que é vaca atolada, Nani? É uma carne, a que eu tô fazendo com costela, tanto posso fazer com costela como com carne de acém, tá? E aí posso fazer com a costela ou a carne de acém, mas tem que ir a mandioca. O tradicional é com costela. Que é o que você vai fazer. Isso, que é o que a gente vai fazer. Tá, quer mexer um pouquinho pra gente dar uma olhada nele? Sim, vamos mexer? Vamos. Vou por aí pertinho de você, posso? Pode. Olha aí, gente, olha. Olha esse caldo. Olha. O caldo que é o... Ai, que lindo, Nani. Olha. A carninha já tá até descolando já da costelinha, ó. Aqui eu tô usando costela de boi, tá? E aí o que você vai fazer pra acompanhar? Aqui nós vamos fazer um arroz de couve. Nossa, então aí fechou. Fechou. Almoço de dia especial. É. Que pode ser hoje. Que pode ser amanhã. E tem também a farofinha, né? Que pode colocar junto. Perfeito. Podemos lá? Vamos fazer o seguinte. Pra não ter que interromper a culinária, que a gente sabe que irrita todo mundo e irrita mesmo. Eu vou fazer um mexan e depois a gente vem. Tudo bem. Mas durante a culinária, uma vez eu vou parar. Combinado? Mas só uma vez. Já venho. Tá bom. Silvio Rezende. Será que eu já consigo conversar com ele? Acho que ainda não. Ele ainda não chegou. Ele tem trabalho pela frente. Bora aqui tocar a nossa parte? Ah, tá bom. Os ingredientes. Carne, aí a gente... Vou ler os ingredientes. Então vamos lá. É vaca tolada da Augusta Nani. E o arroz de couve. Vou dar os ingredientes de tudo. Você vai precisar de um quilo e meio de costela bovina. Um quilo de mandioca. Sal. Uma folha de louro. Duas colheres de sopa de vinagre. Duas colheres de sopa de óleo. Quatro dentes de alho. Uma colher de pimenta calabresa. Uma cebola média. Uma colher de chá de colorau. Uma colher de chá de tempero baiano. Meio pimentão picado. Um tomate. Duas colheres de sopa de molho de tomate. Água quente. O suficiente para cobrir a carne e cheiro verde a gosto. O arroz de couve é feito com três xícaras de chá de couve cortadas em tiras bem fininhas. Uma cebola picada fina também. Uma colher de sopa de manteiga. Duas colheres de sopa de azeite. Dois dentes de alho. Duas xícaras de chá de arroz já cozido. Uma cenoura cortada em cubinhos também já cozida. Sal. E três folhinhas de manjericão. Pronto, Nani. Agora, o que você ia falar da carne? Então, aqui, como a gente tem um tempo um pouco reduzido, né? Então, para ficar com a cor exata da nossa carne, eu dei uma pré-jadiantada no nosso prato. Então, o que nós fazemos? Eu vou colocar a cebola, o alho, fazer um refogadinho com a pimenta e aí eu coloco a carne. Quando eu faço esse primeiro passo, que está certinho na receita, nós vamos levar para dar uma fritada na carne, durante 15 a 20 minutos. É o primeiro passo. Aquela refogada. É aquela refogada, tá? Aí, depois, nós vamos colocar aqui o nosso restante dos ingredientes, né? Que aí seria o pimentão, o tomate, o molho de tomate. E aí, nós vamos deixar a carne dar uma outra misturadinha. E vou já fechar a pressão. E aí, eu vou deixar 40 minutos na pressão. Que aí, a gente cobre de água, né? Até em cima, para que ela chegue nesse ponto que ela está aqui, ó, gente. Ela vai ficar molinha e vai soltar, ó. Deixa eu mostrar para eles. Vai soltar até dar docinho, ó, da costela. Está vendo que ela já está soltando, ó? É o ponto, certo? Certo. Quando você compra a costela, você já pede para a pessoa já cortar e te dar a cortada. Eu, particularmente, quando eu pego carne, seja frango, seja de carne, assim, de boi, bovina, eu gosto sempre de dar uma limpada na carne. Quando eu vejo que é excesso, sabe assim? Você vai tirando a pele, gordura, essas coisas. Mas aí, fica a critério. Na realidade, o tomate e o nosso molho de tomate é para dar cor na carne. Para ela ficar bem amarelinha e bem bonita. Não é porque aí dá vontade de comer. E dá mesmo. Certo? Certo. Então, seria esse passo, tá, Rê? Então, aí, depois dos 40 minutos de pressão, chegamos aqui. Isso, já chegamos aqui. E aí, nesses 40 minutos de pressão, ó, a carne criou o molho, que eu deixei separado. Tudo isso você tirou da panela de pressão? Da panela de pressão. Por isso é que a gente entra com pouquíssima gordura, porque a carne, ela é rica em gordura, então ela solta bastante gordura, tá bom? E o interessante é ela ter essa gordura para a carne ficar macia, ficar gostosa na boca. Claro. Porque se ela é uma carne sem gordura, ela fica muito seca. Mas eu posso fazer com a 100, que também fica gostoso. E aí faz igualzinho, só que é menos tempo de pressão, hein? Isso. Tá, o a 100 é menos. Tá. Ó, então aqui a gente entraria aqui com o nosso pimentão. O tomate, eu gosto de tirar a semente, para pôr aqui na carne, certo? E aqui nós vamos colocar o nosso molhinho de tomate. Aqui eu estou usando aquele molhinho concentrado, tá bom? É um clássico da cozinha mineira, não é, vacatolada? Isso, é. Mas você sabe que em vários locais o pessoal gosta bastante, né? Eu adoro. Porque você sabe que é assim, eu sou filha de português, né? E eu não sabia, Nani. Eu morei três anos em Portugal. E lá eles gostam bastante dessas comidas, assim, sabe? Com bastante batata. Só que lá eles fazem muito com batata, ao invés da mandioca. Qual que fica mais gostoso? Eu acho que com mandioca, hein? Ah, fica mandioca. Mais gostoso, é. Ó, então aqui chegou nesse ponto. Volta o caldo. Nós vamos entrar com o nosso molhinho, ó. Nossa, que caldo bonito, Nani. E assim, não tem medo, porque assim, eu preciso de bastante caldo, porque ainda vai toda aquela mandioca. Então, se eu não tiver caldo, ela vai secar. Tá, mas a mandioca já entra aí cozida, né? Já entra aqui, eu já entro com ela pré-cozida. Pré-cozida. Ó, e eu gosto de tirar aquele miolinho da mandioca. O fiapo? Isso. Nossa, essa mandioca tá amarelinha, hein? Ah, essa aqui veio lá do interior, da casa da minha mãe. Nota-se, nota-se. Mas ó, uma dica. Sabe aqueles meninos que passam vendendo mandioca? São os melhores. São os melhores. Tem um na esquina da minha casa. Ô, não vou fazer a piada da mandioca do homem, mas eu vou te falar. Veio aqui e eu engoli. Gente, mas olha, ele fica lá na esquina com o carrinho dele. É a melhor de todas. É a melhor, com certeza. Elas são as molinhas, aquela que você tem certeza que você vai comprar. E vai gostar. E não vai perder. Ó, Rê, agora aqui eu deixo uns 20 minutos. Tá bom. A mandioca com a carne, pra ela dar uma engrossada no nosso caldinho e dar mais uma cozidinha. Perfeito. Vou te deixar aí uns minutinhos. Tá bom, meu amor. Não será o tempo que você precisa, mas será o tempo que a gente dispõe. Que lindo que tá. Tá bonito. Manda eles mostraram aqui como tá bonito, ó, tá? Em casa deixa 20 minutos. Isso, 20 minutos. Tá bom. Aqui a gente agora vai pro arroz. Vamos para o arroz. Você já leu os ingredientes, né? Já li tudo. Tá. Então aqui eu vou colocar o azeite. Eu já tirei um pouco das coisas que tinha na nossa receita, porque eu já tô com a couve. Prontinha. Já pré-refogadinha, tá? Tá com bacon e tudo já, né, inclusive? Isso. Que aqui é opcional o bacon. Tem gente que não gosta, né? Mas cai bem, né, nessa receita. Aqui eu coloquei uma cenoura já picadinha e pré-cozida. Até aqui tudo bem? Tudo ótimo. Aí a gente vai entrar com o nosso arroz, que também já tá pré-cozido. Qual foi essa minha dica do arroz? É que assim, sabe quando a gente faz arroz hoje, sobra amanhã, aí você fica, ai, esse arroz já não tá mesmo a mesma coisa, né? Ai, podia fazer de uma forma que ele não ficasse com cara de arroz já na geladeira, sabe? Porque quando o arroz é purinho, ele é gostoso quando acaba de refogar, né? Isso. Já no dia seguinte não é a mesma coisa. Isso. Já não dá o mesmo sabor, né? Ó. Aí aqui ele fica bem bonito e nós vamos entrar, ó, tá lavadinho com manjericão. Tá? Da horta. Da horta. Falar nisso, eu vou trazer esse manjericão, já deu o assar. Ai, que legal, Nani. Já saiu a mudinha que eu fiz pra você, da próxima vez eu te trago. Oba. Então, a mandioca é do sítio da sua mãe, o manjericão é da sua horta. Isso. Tudo caseiro. É que eu fui no dia dos pais, né? A gente foi ficar um pouquinho com a mãe e o pai, aí já aproveitei e falei, vou comprar a mandioca daqui que é mais gostosa. Fica bonito o arroz, né? Olha a cenoura como dá um colorido. E tá pronto, olha que fácil. Gente, lembrando que eu já dei a refogada na couve. Se eu fosse fazer antes, eu ia refogar bem a couve pra depois entrar com o arroz. Perfeito. Perfeito. Quer montar um prato pra gente? Podemos? Deixa eu já desligar aqui. Agora, na casa da gente, pode ser como você fez, né? Uma travessona com a carminha. Que fica bonito. Deixa eu passar pra cá. Cozinha mineira é assim, em casa de gente mineira é assim. É aquela travessona. Aí eu já tô com ele pronto, né? Aqui eu também já vou desligar, tá? Tá. Aí, qual a dica? Depois que eu terminei, é que eu entro com o nosso cheiro verde. Pra ficar bem bonita daquele jeito, ó. Tá? Então aqui a gente vai pegar uma concha. Eu vou pôr primeiro a costela. Tá bom. Tá bom? Ó. Com a senha também dá esse caldo bonito? Dá. Também dá. Deixa eu pegar um bem bonito aqui. Vamos pegar a nossa manjoca. Opa! Porque ela já tá soltando aqui do docinho dela. Ó. Aí eu venho aqui e coloco o nosso cheiro verde. Então você sugere arroz, farofa e só, né gente? Ah, sim. É porque já tá um prato perfeito, né? É. Pimenta. Olha esse arroz, ó. Então, a pimenta eu já pus na costelinha, mas se gostar e quiser colocar um pouco mais, pode colocar, tá? Nossa, olha o tamanho do prato. Eita! Isso e um cochilinho à tarde, hein? Ai, que delícia. Pede. Esse prato pede um cochilinho. Pede um cochilinho, né? Porque a gente come e repete. E aí, assim, ó. Eu poderia vir já também com a farofa. A farofa eu fiz só com bacon, tá? Quer pôr a farofa? Quer que eu ponha um pouquinho? Você que sabe. Pode pegar. Porque eu vi que você deu uma olhada. Vai, não vai sair daqui passando vontade, Nani. Eu sei que você gosta de uma farofa. Adoro farofa. Ah, tá vendo? Sou faroferíssima. Eu sei que você gosta da farofa. Cai bem, não cai a farofinha? Cai. E combina bem, né? Demais. Ó, por duas colherzinhas, tá? Pronta lá. Agora sim. Agora completou. Parabéns. É um almoço especial? É. Mas todo dia é especial, contanto que você deseja. E olha assim, a nossa sugestão de hoje é bem legal, porque assim, num preço muito bom. Eu comprei a costela, pra um quilo e meio eu gastei 43 reais de carne. Tá. Que rende, assim, dá pra me servir seis pessoas. Bem servido. É, no mercado, assim, ela pode chegar de 24 até 30 reais. Eu como comprei ontem aqui de terça e quarta-feira, tem aquela história das feiras no mercado, então tava por 25 reais o quilo. Vale a pena comprar sempre nessas promoções, né? Sim. É, vale a pena. Ficar sempre próxima, né? Pra estar atenta. Minha querida, parabéns. Obrigada. Nos encontramos à mesa, enquanto isso, enquanto eu converso com a Celeste, você prepare mais dois pratos bem caprichados. Pode deixar. Tá bom? Até daqui a pouco. Tia, nos demos bem, hein? Uou! Vaca tolada. Vaca tolada. É aquele prato que a gente come com gosto. Tá linda, Serlina. Muito obrigada. Amei essa roupa. Oi, tia. Oi, bebê. O que é isso daqui diferente? É um pastel de queijo, dois queijos. É que assim, eu vou te dar a dica. É meu pastel, é uma massa de pastel mesmo, de feira. Só que eu asso no forno, eu não frito. Mas ele tem um saidinho assim, o que que é? O queijo? É que eu passei o queijo ralado em cima, o queijo parmesão. Me ajuda aí. Pera aí. É que ele tá bem crocantezinho, porque ele fica bem crocante. Eu fiquei com vontade. É, tá crocantezinho. É que meu prato tá pequeno, né? Tem pouca coisa. É, Serlina, tá precisando dar uma caprichada. Faltou o reforço. Vamos na vaca tolada, mas depois eu vou provar esse pastel. A tia também ficou com gosto. Eu fiquei curiosa com esse cantinho dele aqui, olha aí. É, porque assim, eu faço ele no forno. Porque eu tirei a fritura, né, da minha... Ah, você tirou... Gente, que carne massa. Nani, tá desfazendo. Eu falei, ela desfaz, é muito boa, olha. Olha. Você não tá mais comendo fritura, Nani? Não. Ah, tá certo, hein? Que bom. Ah, eu preciso fazer isso também, viu, Serlina? Voltar minhas atividades de comer direitinho, assim. E atividade física. A gente não tem mais idade pra bobear. Nossa, tá maravilhoso. Aí você mistura o arroz no caldinho e na farofa, né? Nossa, eu tô só na carninha, Nani. Me perdoe. Nossa, mas olha. Muito go... E esse caldinho, Serlina do céu. Bora lá. Misturei também na farofa do arroz aqui. Fiz tipo um cimentinho, sabe? Né, Nenê? Quase que um barriado, né? É, quase que um barriado. Quem já comeu barriado sabe, né? Verdade. Assim, parece um cimentinho. Parece. Nossa, tá uma delícia esse arroz. Gostoso, né? Eita, Vitor. Daí, podemos fazer um barriado, né? Boa ideia. Nossa, tá maravilhoso. Tudo muito, muito temperado. E a mandioca derretendo. Deu tudo, né, Serlina? Tudo, né? Peguei só um pedacinho, porque ela veio assim muito... Ah, eu dei aquela garfadona agora. Gostosa. Boa. Boa. Bora fazer mais um pedaço. Oba! Com a farofa, que não tá na receita, mas tem que tá, gente. Faça a farofa. Faça a sua farofa, qualquer farofa gostosa. Verdade. Vai catar o lado um clássico da culinária mineira. O de verdade, o original, o legítimo, é com costela. Mas a Nani falou que com a sem também fica muito gostoso. É uma opção. Então, prato gostoso de sustância, de sabor, com uma pimenta, mais gostoso ainda. Do jeito que ela fez, eu te garanto, está extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, que delícia. Viva a Nani! Comida simples. E esse jeito que vai dar uma esfriadinha, ótima opção, não é? Perfeita a opção. E comida simples, né? Nossa, sim. Lê, lê, lê. E como você falou, a gente, com sustância, né? Que dá aquela, né? E mais uma dica. Quando a gente vai comendo, geralmente sempre, quando ela cria bastante caldo, aí sempre sobra o caldo. Não joguem fora o caldo. De jeito nenhum. Faz uma sopinha, que fica deliciosa. Ah, um caldinho. Nossa, verdade. Vou dar o WhatsApp da Augusta Nani, que é 998623136. 998623136. Instagram da Augusta Nani, simples, Augusta, underline, Nani, N-A-N-I, Augusta, underline, Nani. Nani arrasa nas... Eu vou comer o pastel enquanto você fala. Nani arrasa nas lives. É gostoso, né? A gente faz as lives, né? Faço aí a assessoria também. Vou provar. E também sirvo, né? Quando o pessoal liga, a gente também faz alguns pratinhos. Ah, você tá fazendo por emcomenda? É. E sempre que alguém pede, né? Não fica bom, tia? Maravilhoso. Ninguém fala que não é frito, né? Fica maravilhoso, né? A massinha é caseira, mas também pode comprar aquele pastelzinho de feira que fica igual. Essa massa você que fez? É, meu marido. Ele é bom na massa. Nani, como é que funcionam as suas lives? Muito bom. Então, as lives, assim, geralmente eu faço pela empresa que eu trabalho, né? Faço com a Chocolândia também, que lá eu dou aula e faço as lives. Mas eu fico sabendo pelo seu Instagram. Sim, pelo Instagram. Eu sempre posto no Instagram, no Facebook, nas minhas páginas, né? Pro pessoal tá seguindo. Agora a gente tem os rios, tem o TikTok. Agora a gente tá no mundo da rede social. Mas se eu quiser acompanhar, é gratuito? Sim, é gratuito. A gente não faz, eu não cobro nas minhas lives, né? E também nas aulas que eu dou na Chocolândia agora atualmente, eu tô fazendo também gratuita. Pra ajudar o pessoal nessa parte aí, nessa fase mais complicadinha aí. Eu tô vendo que tem pratos de sobremesa. O que você gostaria que a gente trovasse? Nós trouxemos morango, bom monte de morango, que eu acho que vocês vão adorar. Ai, gostoso, hein? Ô, Sina, obrigada. Tô meio passadinha, né? Tô dando uma escapadinha de marcha. Eu tô te comendo. E ali é um bolinho com... É um bolo branco que eu coloquei chocolate em pedaço dentro e tem aquele recheio branco com bolacha dentro. Ah, eu sei. Vamos em qual, tia? Ô, Nani, o que você sugere? Nossa, o que você acha? Ai, os dois são deliciosos. Mas o morango é um que o pessoal adora, né? Quer pegar aqui? Eu vou passar pra você esse aqui, ó. Que é aquele bolão que tem um docinho de leite... Gente, vamos é mais fácil. O docinho de leite convençado, que aí você coloca em volta e banha no chocolate. Nossa, que gostoso, hein? Ai, meu Deus do céu. Gente, é cremoso por dentro. Você já comeu, Sérdida? Partiu ele? Ó. Mordi. Gente, que delícia. Cremosinho. Esse é o que mesmo? É a época de morango. É um doce de leite. Ah, doce de leite. Que eu faço no micro-ondas. Ah, é? E aí, depois, se eu deixo ele esfriar, enrolo no morango e banho no chocolate. Não tenho a menor ideia de como... Gente, eu vou fazer o se vira no cinco, eu vou fazer feio. Ai, se ele me chamar, eu também não faço ideia. Imagina, você cozinha e eu, então, que só engano. Eu só engano, só do truque. Não, Sérdida. Ela falou, eu faço no micro-ondas. Eu já fiquei pensando... Como é que faz? É super fácil, Rê. A gente pode até fazer... Posso te chamar? Aí a gente faz no vídeo e eu tinha que ser fazer. Deixa eu fazer um brigadeiro de micro-ondas. Não, mas como é que... Bom, vamos fazer. Vamos que eu... É fácil. Eu coloco... Tá falando da bloqueio? É bem fácil. Eu coloco uma lata de leite condensado e uma colher de sopa de manteiga. Aí eu deixo na temperatura que está no micro-ondas. Aí eu ponho três minutos direto. Ah, na massa. Ah, depois mexe. Aí eu vou mexer de um minuto. Assim, como é para enrolar no bombom, eu deixo ele mais clarinho. Nossa, muito gostoso. Mas eu posso também deixar ele um pouco mais escuro, ele chega no ponto de doce de leite mesmo. Com seis, sete minutos, ele chega da cor do ponto de doce de leite. E facinho, só mexendo. Bem facinho. Bom. Nani, parabéns, Anetinha. Tá bem? Tá ótimo. Mas já está comendo frutinha, né? Ai, beleza. Ai, que gostoso. Você avou, Nani. Eu lembrei tanto de você também lá na minha mãe. Que minha mãe tem uma cachorrinha, né? Eu lembrei da sua, porque ela é uma fofa. Parabéns, né? Pela foto, né? Eu vi vocês duas ficaram lindas. Muito obrigada. Ah, é verdade, né? É, é uma coisa mais fofa. E ela estava boazinha no dia que a gente fotografou. Deixou abraçar e tudo, porque normalmente ela não deixa. Não, não deixa. Vocês estavam assim, de frente, assim, né? Bem abraçadas. Ai, eles são muito fofinhos, né? Demais. Nossa, como são hoje, né? Nani, parabéns. Obrigada. Tia, daqui a pouco eu estava com saudades de ficar na mesa com você, viu? Eu também, né? É, fazia tempo. A gente fez na... Na segunda. Na segunda. Mas na segunda não conta, porque a segunda é o dia que a gente está chegando e a gente também é aéreo. Eu também. Até daqui a pouco. Parabéns a todos. Obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON